Existe um enorme medo do urânio e o motivo é bem óbvio. Bombas atômicas e acidentes nucleares. Mas vamos supor que eu encontrei um punhado de urânio. O que aconteceria se eu tocasse nele? Vamos supor que você conseguiu 1 kg de urânio-238 na forma mais pura possível. E eu não quero nem saber como você conseguiu isso. 1 kg de urânio-238 vai emitir 12 milhões de partículas alfa por segundo. E isso resulta em uma dose cerca de 70% da dose que nós recebemos naturalmente de outras fontes. Mas se você por acaso tocasse em Peckblenda, que é uma rocha que contém até 88% de urânio, você também estaria tocando em alguns produtos o decaimento radioativo dele. Então a dose ao tocá-la é mais alta do que urânio puro. E isso acontece porque alguns filhos do urânio são mais radioativos do que ele. E além disso eles emitem mais partículas beta e gama, que são muito mais penetrantes do que partículas alfa. Por exemplo, 1 g de rádio-226 emite 30 bilhões de partículas beta por segundo. Então se vocês querem uma dica, fiquem longe de urânio e também dos filhos dele, tipo rádio-226.